Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Clash Royale galera galera e esse galera no último vídeo a gente conseguiu algumas cartas conseguimos uma vitória e duas derrotas é ou só mostrei uma derrota só vocês para o vídeo não ficar muito longa mas a primeira batalha que a gente foi a gente perdeu eu já enganei a segunda e perdeu a terceira novamente agora a gente está precisando aqui chegar aqui a 800 troféus aí pra gente para a arena 3 aqui ó a gente está aqui na arena 2 a gente está em busca aqui para aqui para a arena 3 a gente está precisando ali chegar aqui 80 troféus a gente está ali em 683 troféus então bora tentar aí chegar aí na arena na arena 3 aí conseguindo ali os 80 troféus então bora pra batalha então a gente tem 3 baú 2 baú aqui para abrir e ainda tem os 2 grátis então bora abrir primeiramente aqui o grátis aqui ó a gente ganha ali 20 de ouro esse goblin tem aqui o bombardeiro e tem aqui esqueleto esqueleto eu ganhei também já uma carta dele aí mas eu não gostei muito dele então a gente tem também aqui para abrir aqui o de ouro e tem também aqui o balde de prata ali eu não sei o balde de ouro esse então nós não sei porque vem pra cá então bora abrir abrir aqui esse baú aqui ó esse do esse baú prata aqui então bora abrir aí esse primeiro baú ali da gente e a gente ganha ali é 22 de ouro ganhamos aqui novamente esse goblin como bombardeiro na fã nossa de novo a mesma coisa então bora ver aqui ó esse pau de ouro aqui eu não sei como o nome desse pau a nossa 63 de ouro ali boa gente arqueira a gente já tem também bombardeiro de novo teve ali o cavaleiro e vem aqui a cabana de goblin essa cabana é um pouco boa também a gente não ganhou muito uma boa coisa ali mas vamos que vão aí esse é o nosso deck que a gente vai jogar aí nessa nesse nesse vídeo eu ganhei também galera essa essa daqui ó conheça essa daí que é a valquíria tem também aqui ó a cabaneiro esse daqui que eu disse a você você vira também eu ganhei eu já tinha ganhado um dele ali tem como a gente está ouvindo é o big red nela aqui ó então não vou dar agora então bora para a partida e para fazer nossa primeira partida aqui para ver quem vai a gente vai pegar aí nessa partida vão que vão ir procurando ali achou já de boa é bom que vão encontrar para ver que vai ser cal cal não sei quem cal beleza mas vamos aqui ó primeiramente ele bota aqui como não ninguém tem nada que a gente bota esse nosso dragão ali ó e ele começou atacando então bota desse lado aqui nosso cavaleiro e aqui a gente bota aqui o nosso esqueleto aqui desse lado a gente começou ali atacando bem eles atacando nosso ele foi bem ela foi bem na defensiva ali volta aqui nosso pensado aqui para defender a gente ali para ver como é que vai se sair ali ainda se carregando aqui ó bora nossa ele vai atacar então bora se defender com isso aqui então já tá jogando bem ele tá jogando bem ele ali a gente pode ganhar aos poucos nossa filme merda ali na hora de botar dessas flechas agora esse atacando ali a gente será que dá para levar eu acho que não dá para levar então é não deu então bora botar aqui esse dragãozinho aqui ó dragão bebê aqui desse lado e desse lado aqui a gente bota esse esqueleto aqui para defender nossa torre ali a gente pode ganhar ali derrubar aquela torre dele ali ele tá desesperada para que ele defender desesperadamente mas não ele jogou aqui esses cobre novamente então bota aqui nossa nossa ele levou ali nossa coisa ali e também levou ali nossa outra coisa ali ó então ele vai atacar então bora esperar que sair aqui ó bora botar desse lado aqui e conseguimos ali derrubar ele e ele botou também um igual ali deixa eu ver bora botar aqui para ajudar não era para ter botado ali em cima mas beleza bora ver aqui como é que vai tá bora jogar aqui nossa ele levou ali nossa torre bora tentar levar essa torre dele aqui ó não vai tentar levar essa torre de nossa ele vem atacando ele tá jogando bem ela tá jogando bem ali ele tá atacando bem ali bora bater rua ele aí pronto a gente nem conseguiu atacar direito ali a torre dele ali principal então bora atacar aqui com tudo bora botar com tudo mas não dá tempo da rede coisa ali porque ele vai atacar também com tudo a gente vai atacar com tudo ele tá percebendo aqui ó nossa não dá tempo é vai ganhar ganhou ali levou a nossa torre principal a gente perdeu ali gente só conseguiu um troféu só só que eles ali é nenhum troféu acho que consegue conseguiu dois ali duas coro ali não fomos bem nessa rodada aqui então bora em busca de outra nossa rota de uma vitória sim ela teve sugestão de vocês aí para eu criar um clã então agora eu vou criar um crã aí pra gente fazer nosso clã e mostrar aqui criar crã aqui ó a gente pode criar o clã da gente aqui eu vou botar o nome depois não agora mas mais pra frente vou tentar jogar mais um pouco aí mas depois eu criei um crã aí pra gente então beleza então esse aí bora que fazer mais uma partida aqui bora ver quem vai vim bora ver quem vai vim pra jogar contra a gente bora ver ele tem ali um level 4 ele é level 4 a gente é level 1 boa sorte beleza boa sorte pra você também vou botar aqui o nosso gigante aqui desse lado e deixa eu ver o que ele vai fazer bora tá desse lado também pra ajudar nosso gigante ali o bebê dragão bora ver o que ele vai fazer agora ele não tá fazendo nada beleza deixa a gente ganhar então então que vamos aqui desse lado aqui a gente bota aqui ó pra defender se ele joga alguma ali a gente se defende a gente vai levar ali uma torre dele pronto já levamos uma torre dele ali bora atacar galera ele não tá atacando então bora atacar aí pra cima dele ali ó bora tá desse lado aqui também esse nosso nosso cavaleiro deixa eu botar aqui também bota todo mundo pra lá ele não tá querendo atacar a gente consegue a vitória aí a gente perdeu novamente na primeira e ganhamos na segunda aí bem ali ele não atacou a gente só fez jogar sozinho ali mas tá bom nela o que valeu o que valeu eu vou tá chorando porque ele não jogou e valeu e bom jogo é bom jogo foi bom jogo aí bora ver aqui bora fazer mais uma batalha eu não sei se dá tempo de fazer mais uma batalha eu acho que dá em acho que ganha ali mais um baú é bora fazer mais uma batalha e a gente tá ali com 671 e um baú então bora pra mais uma batalha vamos aqui vamos aí quem vai vir aqui bora ver quem vai vir vai vir amigo 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 2 bora botar aqui deixa eu ver que ele vai fazer ele não vai fazer nada então bora botar aqui nosso gigante aqui ó desse lado ele botou ali aquela cabana dele ali ó então deixa eu ver botar aqui pra se defender nosso bebê dragão botar o bebê dragão aqui pra defender e deixa eu ver que ele vai fazer mais pra defender aqui também deixa eu ver que ele vai fazer e aí a gente tá nosso bebê dragão até foi bem do outro lado o nosso bebê foi bem do outro lado então bora botar pra defender aqui ele levou a nossa torre, não deu tempo de chegar nele, então bora ver o que ele vai fazer, ele botou do outro lado, então a gente vai ter que atacar desse lado aqui, atacar desse lado aqui, atacar desse lado aqui, e se defender desse lado aqui ó, se defender desse lado, bora, 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 abre mais um aí pra gente, o dragão, bora esse aqui, tem que se defender rádio ali, porque ele vem atacando bem aí, vem jogando bem, bora botar aqui, levar uma torre dele, não deu muito certo, bora time, bora, bora pra ganhar esse negócio aqui, ele vai acabar levando aqui nossa torre, ele vem pra cima ali, com tudo, com esse dragão aí, a gente botar aqui pra defender esse guerreiro aqui, então bora filho, eu vou esperar aqui abrir o nosso cavaleiro, e vou pra cima dele com tudo, desse do outro lado aqui ó, pra ver o que ele vai fazer, ele botou do outro lado, bora, dá pra carregar essa torre dele aí, bora, ataca a torre dele principal, acho que tem que atacar a torre principal, vou voltar aqui pra defender, desse lado aqui ó, bebê dragão, tudo do outro lado, tudo do outro lado, tá tudo do outro lado, afende? agora a gente vai perder galera, vai perder não, é, perdemos, quase que a gente consegue ali ó, a gente ficou ali com 600 e poucas ali, é, a gente perde mais um aí, a gente conseguiu só um troféu nessa aqui, foi um bom jogo, ele jogou o melhor que a gente, ele mereceu, é, a gente perdeu, é, conseguimos só aí, uma vitória novamente aqui nesse vídeo, então galera, vou finalizar o vídeo por aqui, estamos ali com 656 troféus, eu vou, no próximo vídeo a gente vai estar só precisando aí de uma vitória pra gente ir para a Arena 3, então é, eu só vou voltar aqui, gravar quando a gente tiver quase ali, indo ali para a Arena 3, se eu não conseguir esses troféus, eu vou ter que voltar do jeito que der, então é isso aí galera, vou ficando por aqui, pedindo, deixa você se inscrever no canal, deixa o like, compartilha aí na rede social aí galera, ativa os seus amigos e até o próximo vídeo, fui!